Eu vim da Bahia Salve meus fivetes, começando mais um vídeo brabo pro canal Já deixa o like pra fortalecer o Pete E tamo junto, rapaziada Se você chegou por esse vídeo e não me conhece Seja bem vindo a família Lepite Tô trazendo conteúdo aqui nos Estados Unidos Pra vocês da melhor forma Possível, assiste esse vídeo Até o final, que vai ser um vídeo Muito informativo e importante Pra quem quer vir morar aqui nos Estados Unidos Essa aqui É a nave do Pitbull Quem acompanha já o canal Tá ligado É a nave do canal, muito braba O projetinho tá vindo como Porém, rapaziada, o vídeo de hoje É sobre uma coisa que me deixa Indignado, velho, aqui nos Estados Unidos Que é o quê? O poder de compra Rapaziada, eu queria falar um pouco pra vocês Que a diferença não só Do preço, né, velho É mais da cultura Porque, rapaziada, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu não entendia nada O americano, vamos dar um exemplo Ele compra uma TV Passou um ano Tem uma TV nova Ele não vende a TV Ele pega essa TV Bota na frente de casa No lixo E quem quiser pegar, pega, tá ligado? É uma cultura americana Que é assim Não me pergunte por quê, tá ligado? E eu ficava indignado Eu mesmo aqui Cinco anos nos Estados Unidos Já cansei de ver Sofá Mesa Quem já veio aqui sabe Que os Estados Unidos Têm essa cultura E outra coisa Que eu também não consegui entender E tipo, me dava raiva É o preço das roupas Aqui nos Estados Unidos É muito barato E é incrível, velho Eu vou mostrar pra vocês Como Que Adidas Nike Puma Não tem esse valor pra eles E são marcas muito boas E que no Brasil Angola Portugal Moçambique Onde geral me acompanha Fora aí Aqui nos Estados Unidos, rapaziada Tem umas lojas como Ross TJ Maxx E vocês com certeza já viram Você nunca viu Tem aqui no canal O vídeo Então maratona o canal Que o conteúdo tá brabo E eu vou mostrar pra vocês E explicar, rapaziada Por que Os preços são tão baixos Nessa loja aqui E vocês vão entender Que é por conta Da cultura americana A mulher da cultura americana Influencia muito nisso Então Tô no mall aqui Tá de noite A loja já vai fechar Então vamos adiantar Fechar o mustangão aqui Ó, rapaziada Outra vibe, né Tipo, quem diria De noite Num estacionamento Com carro Gravando aqui Sem ter perigo nenhum Por isso, rapaziada Que muitos de vocês Me perguntam Graças a Deus Eu sou cidadão americano já Então posso ir e voltar Pro Brasil Posso sair e voltar Do país a hora que eu quiser Mas eu não Eu não me vejo Atualmente morando Em outro lugar Sem ser os Estados Unidos Tá ligado? Por mais que aqui Eu sempre passo pra vocês Que não é a Disney Tá ligado? Não é só coisa boa Ter que trabalhar Pra caralho e tal Mas isso aqui Vale muito pra mim Tá ligado? A segurança Vale demais Então É isso Vamos adiantar Fechar os vidros Pegar a carteira Não é importante Se eu comprar alguma coisa E vambora Todo mundo que tem carro Sabe Você estacionou o carro Tá indo pra loja Tem que dar aquela Uma olhadinha pra trás Pra conferir A nave Que nós é apaixonados Se você chegou agora Nesse vídeo Se inscreve no canal Pra ficar por dentro Do conteúdo Daquilo dos Estados Unidos Que eu tô trazendo Da melhor forma Vários vídeos por semana Pra vocês Fechou? Caralho Essa rose aqui Me lembra um vídeo Que eu gravei Uns três anos atrás Não tá nem no canal Que foi na pandemia Meu irmão gravou Quer dizer Muito toda Tamanho Dessa loja Rapaziada Vocês vão ficar Em choque Com o preço das roupas Sério mesmo E é muito Muito grande Não só tem roupa Como tem tudo Tudo, tudo Carregador Mala Pra viagem Porque tem mala Pra vocês entenderem Os turistas Vem pra cá Já compra mala Já enche de roupa Já Pra voltar pro Brasil Tá meio cheio de roupa Porque vale muito a pena Pra mim rapaziada Pra comprar roupa Em quantidade É o meu maior lugar Um dos meus maiores lugares Dos Estados Unidos Pra falar a verdade Aí rapaziada Camisazinha da Champion Eu curti Meu tamanho 9,99 Caralho De puto Eu quero Vou pegar Pra vocês terem ideia Rapaziada Camisa de qualidade Mesmo 9,99 Mano Tem ideia Não paga Nenhum algodão Muito pica Não pode perder oportunidade Vou pegar um carrinho Mas lembrando que Esse vídeo aqui Não é o que eu vou comprar Rapaziada Vou mostrar o preço Pra vocês De tudo Tá meio É só pra Separar aqui mesmo Certinho Tem muita coisa É impossível Você vir pra cá E sair sem nada Rapaziada Carteirinha Pra as dona Tá meio Rapaziada Se você é casada E tem um irmão Só vim aqui Tem pra todo mundo Vou começar aqui Pra vocês Rapaziada Entender a média De preço Um Jordan Aqui E desgama Que tamanho da porra É esse aqui Rapaziada Tipo Vocês não estão entendendo O tamanho não O maior Tentis que eu já vi Por Deus Só quero mostrar o preço 89 Rapaziada Com certeza É metade do preço Um Jordan na Nike Vai tá mais de 150 Fácil Tem uma variedade De tênis aqui Só que é isso Tipo Não é nada Separadinho não Entendeu É jogado E você tem que dar sorte Você tem que ir procurando Bater um Ah sou Aqui ó Caipira Gostei Não Aqui não é de caipira Mas vocês entenderam Gostei desse aqui Aí você vê quanto que é Diferença absurda É tipo assim De costume No Brasil Você é uma pessoa Que trabalha Pode checar Se tem tamanho 39, 40 É um lado exemplo É tudo que eles têm Tá aqui Amostra Tá ligado Então Se você vier pra cá Nem adianta perder o tempo Pra perguntar Se tem ou não Se você não tá vendo É porque não tem Rapaziada Fim do verão Acabando Já tem muito casaco Ó Um casaco Moletom desse Da Temple Deixa eu ver quanto que tá 15 dólares Vale a pena Ó o material Rapaziada 100% bom 15 dólares Vocês não tem ideia O que é isso Muito, muito barato É porque eu realmente Não preciso de casaco Eu até gostei dessa cor Mas eu tô de boa Senão eu ia pegar também Ai rapaziada Pega ideia Pega visão aqui Uma calça dessa Da Nike Eu curti muito Muito, muito Se tivesse o conjunto Dela Eu pegava demais 25 dólares Sendo que calça Aqui nos Estados Unidos É muito caro Então tipo assim Tá brincando Um terço Na Nike Deve ser uns 70 dólares Isso aqui Fácil Meu Deus Mano Muito pique Vocês vão entender O porquê é barato Assim mano Tipo é inacreditável Tá ligado Não dá Tipo até eu Vocês estão vendo Rapaziada Até eu que moro aqui Só acostumado Eu fico em choque Falei rapaziada Puma 10,99 Como que pode rapaziada 10 dólares Uma camisa Tipo imagine Que você não tá Convertendo Não é vezes 5 Vezes o real É 10 dinheiro Tá ligado Você tá no Brasil Aí você pagar 10 reais Em uma camisa É a mesma coisa Que eu tô pagando 10 dólares Aqui tá ligado É muito Muito barato Também marca boa Pai Aí ó 15 dólares Você já vê Que as outras É 10 Essa aqui tá 15 Mas mesmo assim É muito barato E se acha Uns bootzinhos Bom Que os bootzinhos Aqui tudo Rio parece O Pitty tem que ver Umas aqui ó Que o Pitty tá no foco Da academia né Cusão Vamos lançar O projetinho 13 dólares Quantas? 4 Porra a cueca É caro 25 dólares E essa cueca Essa cueca Da Nike Não é muito boa Não rapaziada Será que eu tô pensando Caralho Caralho Tá porra Os americaninhas Tem como Amarrasinha do boné Aqui também Eu gostei Lançar um kit Azulzinho Pá Porque aqui o Pitty Tá na ar Até terminar o vídeo Com isso aqui mesmo Pra já ficar na Tá ligado Acostumando Vou ver se tem outra cor Aqui Não Não é isso aqui Não é da mesma qualidade Pá Tem vários rapaziada Não sei nem quanto que é Ficou um pouco Menino Maluquinho Parece Não tô me acostumando Isso a tudo Vou lançar A gente trabalha pra isso Eu não consigo ver Quanto é o preço Mas só pra inventar Moda mesmo Ainda jogou Tá aqui Não podemos achar Que eu tô querendo Meter mão Sabe o que eu tô pensando Agora Vou até lançar O casaco azulzinho Que aí bate Tá ligado Rapaziada Fiquei com medo De achar Que eu tô roubando Tá ligado Aqui ó Vou lançar isso aqui Vai bater junto Com o boné Não vai não Aí rapaziada Botei só essas três coisas Vocês vão ver Quanto que deu aí Tá de boa Tá ligado Eu não vim pra gastar Também não Fui mais pra fazer o conteúdo Mas pô Não pode perder oportunidade Pra quem tem curiosidade Olha aqui Essas bolsinhas Cabe tudo Pra viagem Camping 22 dólares 22 dólares Carrega as coisas Na mão Quem quer Porque Obrigado Baratinho Acessível Pra todo mundo Aqui eu acho Que é caro Em qualquer lugar Do mundo Né rapaziada 85 dólares Eu não entendo Muito não Mas e aí Tá caro ou não Deixa nos comentários Porque realmente Eu não sei Aqui 85 É 85 dólares A média A menorzinha Feinha aqui 75 Vamos pagar logo Que eu vou explicar Pra vocês O porquê É baratinho E acontece isso Com esses preços De roupa Será que são falsas Rapaziada O que é que é Vocês vão entender Carteira também A do pitch É como Mas aqui É baratinho Eu tinha uma Da Tommy Eu acho Deixa eu ver aqui Só pra vocês Terem ideia Quanto que é Carteirazinha Bonitinho De puto Empresário Tommy Aqui 17 dólares E rapaziada Mostrar pra vocês Quanto que é Deixa eu sair aqui 40 dólares Rapaziada Achei barato Hein mano Aí a loja Ross Então rapaziada Chegou a hora Da verdade Vou falar pra vocês O porquê É muito barato E isso pra unicar A cultura americana Coisa que eu só aprendi Aqui com o tempo Entendeu E fiquei Batendo cabeça Há muito tempo Véi Será que é falsa Essas camisas Por que é barato demais Não tem como Tá quase a metade Do preço Da loja mesmo E é isso rapaziada Depois que eu entendi Que o americano Depois de um tempo Quando passa de linha Eles não ligam mais Isso O material Não tem mais valor Pra eles Que nem o exemplo Que eu dei No início do vídeo Ah tem uma tv Lembrando rapaziada Que não é todo americano Tá ligado Eu tô generalizando Mas não é todo mundo Ah essa tv Passou Eu quero outra Eu vou Boto no lixo De minha casa Com a roupa Eles são assim também Isso aqui são roupas Que saíram De linha Então a Nike lançou Ano passado Dois anos atrás Saiu de linha E aí as peças Que ficaram em estoque Vem pra essas lojas E eles vendem baratinho Entendeu Então não são falsas rapaziada Não precisa se preocupar Com isso Porque não são Então eu estou sendo sincero Pra vocês aqui É por causa dessa cultura Então Não Mais uma vez Lembrando Não tô generalizando Não tô dizendo Que é todo americano Ah meu carro tá antigo Eu vou jogar fora Não Mas eles tem essa cultura É isso meus piti Vai começar a chover Mustangão na chuva Vocês sabem que Não combina né Então vamos adiantar Pra casa Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Que a família Lepiche Tá batendo 50 mil inscritos Fechou? Tamo juntão Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.